Ô Círio, quando a gente pensa em bombeiro, automaticamente a gente pensa em incêndio ali, o cara apagando fogo. Mas a gente sabe que não pega fogo todo dia, né? Assim, eu espero. Como é que funciona a rotina de vocês? O que mais rola além de apagar fogo? Então, hoje em dia eu estou com o trabalho administrativo, né? Comecei a trabalhar administrativo. Mas quando eu estava na rua, aqui em São Paulo é muita coisa de resgate, de acidente de moto, tem muito. Queda da própria, que é, o pessoal está andando, tropeça, cai, se machuca, tem bastante também. Aqui em São Paulo, temporada de chuva, muita árvore, muita queda de árvore. Enchente, acho que isso aí é os coros-chefes, né? Enchente, queda de árvore, motoqueiro e queda da própria, né? Resgate também, resgate de animal, eu vejo bastante vídeo aí de... É emocionante, animais que caem em fossa, ou criança, ou pessoas, isso também é atribuição do bombeiro, né? Isso também. Aqui em São Paulo, a gente pega bastante animal em rio, né? Cachorro, gato, acaba caindo nesse fio aí. E o pessoal do interior pega bastante animal que cai em poço, placa, calvado. Ou bastante animal também prescindível. E quando você estava na rua mesmo, você fazia parte realmente braçal ali, falando de incêndio, você chegou a pegar uns negócios bravos? Como é que é realmente pegar um incêndio na prática? Ah, peguei. Eu trabalhava no centro, né? Ali, por ser área residencial praticamente, residencial e comercial, os incêndios não são tão grandes, né? O pessoal que pega incêndio muito grande trabalha em bairro que tem muita indústria. Mas no centro, já peguei bastante incêndio de apartamento. Puta, é difícil porque, meu, você subir lá pela escada, dependendo do andar que é, cheio de equipamento, fumaça, você não consegue ver nada, não consegue ver muita coisa. Incêndio em galeria subterrânea também é bem complicado. E incêndio em alto demora para pagar em veículo, ônibus, carro, assim. A gente pega bastante. E rola bastante incêndio? Qual que é a... Eu sei que é difícil falar uma frequência, mas é mais comum do que a gente imagina? É, putz. Não é tão comum, assim. Tem dias, alguns dias que você não pegava incêndio, né? Tipo, talvez uns... Vou ver uma média semanal aí. O meu quartel, uns três por semana. Nossa, bem mais do que eu imaginava. Eu acho bem bacana, assim, a roupa do bombeiro. Porque eu vejo entrando no incêndio e volta e ela protege bastante. Até mais ou menos, qual que é a temperatura que... Essa roupa aí atrás de você, que ela consegue suportar de temperatura? Uma parte técnica, assim, não sei falar muito. Mas você consegue entrar muito perto do fogo. Você sente que tá quente, mas não machuca nem nada. E tem um tempo também. Você não pode ficar muito tempo perto. Mas você consegue combater tranquilo, assim. Você consegue chegar perto, fazer a função, que ela protege bem. E a parte da fumaça? Eu lembro quando rolou aquele incêndio da Boate Kiss, que morreu muita gente depois que saiu. Eu não tinha na época a ideia que... Eu achava que o que matava era o fogo. Mas parece que a fumaça é perigosíssima. Vocês usam proteção? Como é que é a fumaça em si? Eu não tenho dados de número de mortes, mas, pela experiência que eu tive, a maioria das mortes são por intoxicação da fumaça mesmo. Inclusive, tem uns estudos nos Estados Unidos que, hoje em dia, as fumaças são muito mais tóxicas do que 30, 40 anos atrás, né? Um incêndio em um apartamento, por exemplo, tem muita mais coisa que deixa a fumaça tóxica do que antigamente. E a gente usa uma máscara descarregada a um cilindro de ar comprimido. E ela é vedada, né? Então, a gente não tem contato nenhum com essa fumaça aí. Respira só o ar. Depende do condicionamento do bombeiro. Cheia dura uma meia hora, 40 minutos. Esse foi o treininho do nosso programa. Espero que você tenha gostado. E se inscreve no canal. Se inscreve aqui no Feira Livre que toda semana a gente conversa com especialistas diferentes. Toda terça, 11 da manhã, a gente solta um programa novo e vai saindo cortes durante a semana. Se inscreve aí. Valeu! Tchau! Tchau!